Oi, gente! Como vocês estão? Pra quem não conhece, eu sou a Nath. E bom, gente, no vídeo de hoje, rapidinho, eu vim trazer minha primeira lavagem pós-progressiva, né? Quem viu o meu vlog, eu fiquei super animada que eu alisei meu cabelo. E só quem é alisada, né, sabe que quando a gente tá com a raiz grande, a gente faz o alisamento, a gente fica toda feliz com a autoestima lá em cima, né? Gente, eu vim trazer a primeira lavagem aqui com vocês. Na verdade, eu já meio que lavei meu cabelo lá no salão, porque elas fazem todo o processo de alisamento, como passar o produto, chapinha, secador, essas coisas. E depois, no final, quando você já tá indo embora, elas vão e lavam o seu cabelo pra mostrar que realmente você saiu do salão com o cabelo liso. Vamos começar com o pré-shampoo, né? É muito importante. Pra quem não sabe, o pré-shampoo, ele ajuda as suas pontinhas não ficarem ressecadas, né, contra o shampoo. Hoje eu vou usar essa escala aqui, ele é 12 em 1. Vou falar pra vocês o que tem de benefício nele. Ele tem óleo de abacate, óleo de patuá, óleo de argã, cerâmina vegetal, pró B5, vitamina E, murumuru, cacau, proteína de arroz, proteína de trigo e açúcar. Ou seja, gente, eu vou usar só ele mesmo, não vou nem colocar mais nada nesse pré-shampoo, porque já tem um monte de coisa. Então, o pré-shampoo é basicamente pra isso. Pro shampoo, na hora que você lavar, proteger os seus fios, tá bom? Eu vou dividir meu cabelo mexe por mexe. Gente, agora que meu cabelo tá todo molhado, ó. Passei bastante, tá? Da metade aqui pras pontas. Aí eu vou esperar mais ou menos 10 ou 15 minutinhos. E aí, daí eu vou lá pro banho, vou lavar meu cabelo. E depois eu mostro pra vocês os produtos que eu vou usar. Hoje eu vou fazer uma reconstrução, né? Como a gente passa pelo processo de alisamento, aí é importante a gente fazer uma reconstrução. Gente, como já passou o tempo aqui do pré-shampoo, né? Vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar hoje. Então, já mostrei essa escala aqui pra vocês, né? Que é o 2 em 1. Lá no banho, como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma reconstrução. Então, eu vou usar essa máscara aqui, que é da Eudora, tá bom? Ela reconstrói os fios, é uma máscara de reconstrução. Ela tem óleo de argã e também queratina. Então, sempre que eu passo ela, realmente faz um tratamento no meu cabelo. E eu acho ela muito boa. Então, se vocês estão pensando em comprar uma máscara de reconstrução boa, essa aqui, gente, é muito, muito boa mesmo. Pra shampoo e condicionador, eu vou usar esse bote de crescimento aqui. Já mostrei ele pra vocês algumas vezes aqui no canal e eu gosto muito. Quando eu passo a minha raiz, né? Ela nutre a raiz, esse shampoo e condicionador. Eu sinto um frescorzinho, sabe? E eles têm argila verde, alecrim e babosa também. E também, gente, ajuda no crescimento do cabelo, tá? Se bem que eu nem preciso muito, gente. Meu cabelo cresce igual capim, sabe? Então, eu vou lá pro banho. Vou aplicar o shampoo. A máscara, né? Que é essa aqui. E depois o condicionador. Bom, gente, nessa hora chegou a parte de passar a máscara, né? De reconstrução. E aí, eu depois desliguei o chuveiro, né? Peguei uma toalha e tirei bem a água do meu cabelo. Separei mecha por mecha, né? Do jeitinho que dava ali. Tava caindo bastante meu cabelo. Por causa que tava muito liso. E aí, eu fui separando e luvando mecha por mecha. Pra pegar bem o produto. E, gente, caindo, o que eu digo é que o meu cabelo tava escorregando muito da piranha, tá? Não é que os fios estavam caindo. É que o meu cabelo tava bem liso. Então, tava difícil prender. Gente, acabei de sair do banho. Hoje eu não vou usar secador nem chapinha, tá? Hoje tá calor, sabe? Tá um tempinho quente. Então, por isso, eu não vou usar secador. Creme aqui, na verdade, ele é um protetor térmico. Mas eu vou usar ele só pra pentear o meu cabelo, tá? Nossa, ele sempre espirra. Aí, eu vou usar ele pra pentear o meu cabelo. Ó. E eu vou usar essa escovinha aqui, sabe? Ela é bem conhecidinha. Provavelmente, você que tá assistindo esse vídeo, deve ter uma escova igual essa. Eu espero que isso tá ajudando pra ver aí certinho, gente. Que molhado, dizem que dá pra ver, né? Se tá enrolado ou não. Ó. Agora, eu vou pentear ele aqui do outro lado também. Vou ver se eu viro de costas e mostrar aqui atrás pra vocês. Olha só, gente. Eu não sei se eu tô certa aí no ângulo, mas eu espero que esteja dando pra ver, ó. Tá bem lisinho. Aí, depois, vai demorar essa parte. Pra vocês, vai ser super rápido. Mas, pra mim, vai demorar. Enquanto isso, eu vou fazendo as coisas aqui em casa, né? E depois, eu volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês pra mostrar. Gente, já tô aqui no banheiro. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo, ó. Ele já secou tudo certinho. Vou dividir aqui pra vocês pra mostrar, ó. Não ficou nada um do lado. Eu tô sentindo ele até um pouco úmido ainda, sabe? Ó. Olha como que ele tá brilhoso também, ó. Bem brilhosinho. E vou virar de costas pra vocês. Olha só, gente. De costas. Eu espero que seja dando pra ver aí. Ó. Nenhuma ondulação. Tá bem certinho. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu não usei nenhuma fonte de calor. Tá bom, gente? Ó. Meu cabelo, ele... Eu lavei e ele secou desse jeito, tá bom? É por isso que eu gosto de fazer com essa moça lá do salão. Porque sempre que eu faço, o meu cabelo, quando eu lavo, ele fica assim. Não tem nenhum efeito cinderela, sabe? A gente já sai do salão com o cabelo dessa forma assim. Lavadinho, limpinho. A única coisa que eu não usei pra vocês que eu passei foi o tônico, tá? Esse tônico aqui, ele é da Salon Line. Ele é pra fortalecer o cabelo, pra cabelo que tá quebradiço. Enfim, é um tônico fortalecedor, né? E aí eu usei. E ele pode ser usado na sobrancelha também. Não posso falar da sobrancelha porque eu não usei na sobrancelha, só no cabelo mesmo. E, gente, vocês têm que cuidar também da raiz do cabelo. Porque é da raiz que sai nossos fios, né? E aí a gente precisa também cuidar deles. Outra coisa também, a única coisa que eu finalizei foi com esse olhinho aqui. Esse olhinho, gente, ele é o olhinho da Enoar, tá? Ele é de argam. Ele é pra finalizar o cabelo mesmo, sabe? O olhinho de cabelo normal. Aí eu só passei nas pontinhas, aqui um pouquinho aqui em cima. E pronto, sabe? Pra tirar um pouquinho do frizz. E só isso, gente. Então, como vocês podem ver, né? Tô feliz da vida porque o cabelo, ele realmente ficou liso. Na verdade, eu vi isso já no salão quando eu saí de lá, né? Como eu falei pra vocês. Elas fazem todo o passo a passo do alisamento. E depois, pra não sair de lá com o efeito cinderela. Que no caso é você sair de lá e aí depois você toma uma surpresa em casa. Depois é horrível. Hoje eu fui em salão assim que você fica com o produto na cabeça e o cheiro é muito ruim. O cheiro é muito ruim e aí você lava o cabelo e aí quando você lava, você vê que realmente não alisou. É horrível, gente. Então, lá nesse salão que eu vou, não tem isso, sabe? Elas já lavam o seu cabelo pra mostrar como que ficou, tá? Então, ficou desse jeitinho assim, ó. Bem lisinho, soltinho. E eu vou ficar uns três meses agora, gente. Sem usar chapinha e depois eu vou ver se eu faço o alisamento de novo, né? O alisamento é a cada três meses que eu faço. Na verdade, dessa vez eu demorei muito pra fazer. Tipo, eu já tava uns sete meses sem fazer, vocês acreditam? Então, aí da próxima vez eu vou fazer certinho. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de deixar seu like, seu comentário e de se inscrever aqui no canal. E lembrando que a gente tá com uma semana de vídeos, tá bom? Então, não perca nenhum vídeo desse mês de julho que tá incrível. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.